Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar, gente, da Rai Mãe de Dois. É mais uma polêmica. A Ludi, tudo um pouco, fez uma live agora há pouco que ela descobriu, né, gente? Ela tava vendo a Rai, fazendo vários vídeos de compras e umas compras. A ostentação e mais ostentação. E foi lá no portal da transparência pra dar uma olhadinha se a Rai ainda estava pegando dinheiro ou não estava dos auxílios. E está lá, gente, que sim, ela recebeu todo o auxílio emergencial e também ela renovou o cadastro no Auxílio Brasil. Mas quem tem direito, Dede, ao novo auxílio Brasil? São pessoas de extrema pobreza, onde cada pessoa da família recebe até 100 reais por mês. Ou de pobreza, onde cada pessoa da família recebe até 200 reais por mês. Esses são os critérios para receber o novo auxílio. Aí eu pergunto a vocês, será que a Rai precisa mesmo desse auxílio? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E deixando bem claro que ela e o marido dela recebem bem do YouTube. E se você gostou da resenha, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.